É a primeira vez que vamos participar do edital do Viva Melhor Sabendo, que é a testagem por fluido oral. E para a gente é muito importante, primeiramente, como trabalhar com o público HSHs e gays, que é um público muito marginalizado, discriminado pela sociedade brasileira. Então, levar a oportunidade de fazer testagem com educadores de par, um atendimento mais humano, em horários diferentes, lugares diferentes, para a gente é muito importante proporcionar essa alternativa a essa população. Então, que assim sabendo o seu resultado, a gente também caminhar para o tratamento e dando um atendimento mais humano, e mostrando que também o HIV, apesar de ser uma doença, não é como era antigamente. O Viva Melhor Sabendo é isso também, ensinar a prevenção, a testagem, de uma maneira muito mais humanizada.